E aí galera, beleza? Então é o seguinte, é o seguinte, quer dizer aí que você andou comprando seu hardware, você andou comprando seu celular, você andou importando aí nesse fim de ano, 11 do 11, Black Friday, é muita promoção boa, eu entendo, mas aí você acabou sendo taxado e agora você não sabe como proceder, então vem comigo que hoje você vai ficar sabendo mais sobre isso aí. Antes de começar o vídeo, eu vou só pedir para você que ainda não é inscrito no canal que se possível se inscreva, é bem rapidinho, você só vai apertar nesse botão que está aqui do lado, tá bom? E aí você vai dar uma força imensa para o canal, para a gente continuar produzindo conteúdo, trazendo coisas novas aí para mostrar para vocês, então vamos lá, vamos dar essa ajuda aí para a gente. Enquanto vocês vão fazendo isso aí para mim, eu vou soltar aqui a vinheta e a gente já vai para o vídeo. Eu sou Jorge Barbosa e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Então galera, eu vou começar aqui o vídeo de... Vocês vão no fundo, eu tenho que soltar essa língua, é cada dia mais complicado isso aqui. Então galera, eu vou começar o vídeo aqui dizendo que importação é um assunto que eu não gosto de falar sobre, não gosto. Por quê? É um assunto que tem muita gente, aqui mesmo no YouTube, falando sobre, e que muita gente vende de formas distintas que lhe convém melhor. Para poder ganhar aqueles views, para poder gerar aquela renda, gerar aquela monetização bacana para o canal. Mas aí o que acontece? Tem muita gente que vende importação, como o Rottweiler, brabíssimo, aquela coisa perigosa. E tem muita gente que vende importação como o Poodle, como aquele pincher fofinho, aquela coisa bonita. E no fim das contas não é nenhum dos dois, tá? Tem gente aí fazendo terrorismo com importação, cara. Dizendo que tudo que você importar, você vai ser taxado, que vai ter uma multa absurda para qualquer coisa que você compre, BBB, bababá. Isso é verdade? Gente, claro que em parte tem um pouco de verdade nisso aí. Mas não é absolutamente verdade. Do mesmo jeito que tem gente aqui que diz que está vendendo macete e tal, que você declara isso aqui, você faz isso aqui que não vai ser taxado. Tá inclusive falando nesse tipo de gente aí. Deixa o like. Sério, deixa o like. Isso ajuda demais o canal deixando um like. Por sério, vai lá, vai. Deixa o like, vai. Deixa, deixa o like. Não se trata de nada de ser dois. É um assunto complexo sim. Pode acontecer de você usar qualquer um dos dois, de você ser multado e taxado, como se fala aqui no A, ou você passar liso declarando certos valores, de certas formas. Não acontece aqui no B, mas o normal é que seja aqui no B. Você importou, se preparou para taxa, foi taxado, beleza, não foi taxado, é lucro. E aí, vida que segue. Dito isso, eu vou passar aqui para os dois principais focos de importação, que o pessoal compra muito. Que são... que eu vou tratar, pelo menos que eu trato aqui no canal. Que são os celulares e o hardware. Quanto a celulares, cara, não tem jeito. Celulares são dos alvos mais visados, tá? Pela receita. Então, se você importa, os celulares têm que estar prontos para taxa. E aí, muita gente, por exemplo, compra, vamos dizer aqui o iPhone, que é um telefone com valor alto. E muita gente declara iPhone aí com 30 dólares, 40 dólares, abaixo de 50. Cara, o cara que vai fiscalizar a sua compra não é um robô, ele não é burro, é um cara. Claro, pode acontecer de a doana não abrir sua caixa e ela passar lisa, ótimo, lindo. Pode acontecer de um fiscal, por qualquer motivo, não te taxar ou só aplicar uma taxa pequena, ótimo. E pode acontecer de você ser multado. Porque o cara abre lá a caixa, velho. E aquilo ali é um iPhone. O iPhone não custa 30 dólares, em lugar nenhum. Ou então, às vezes, se o cara declara, você pede, né? De acordo com certas dicas, você pede para o cara declarar use iPhone, refurbish iPhone, cell phone screen. Gente, quando o cara abre aquilo ali e está lacrado, não é use iPhone. Sabe? Se o cara abre aquilo ali e tem um celular, não é screen, cara. Tipo, são certas situações que é melhor você evitar. O ideal aqui, pelo menos para mim, é você fazer a sua. Declarar ali cell phone, smartphone, qualquer coisa o mais genérico possível. E o valor, você tem duas opções. Você pode declarar baixo e jogar na roleta russa. Ou você pode declarar um valor um pouco mais alto e pagar a sua taxa numa boa. Garantir seus 200 reais pago. Claro que declarar um valor mais baixo tem a possibilidade de você não ser taxado. Assim como tem de você, além de taxado de 60%, que é o valor cheio, pode ser multado. Então, aí vai de cada um, né? Se você está comprando um telefone para uso próprio, talvez valha a pena você pagar 700 reais a mais. E para você que está aí comprando para revenda várias unidades, então, às vezes, vale até a pena você jogar aí a roleta russa, né? Porque aí de cinco que você pega um, vai ter taxa e multa, dois vão passar direto, um vai ser só taxado no valor pequeno ali. Então, vai de cada um. Você tem que analisar a sua situação para poder ver até onde você pode ir ali. E aqui, passando agora para a parte de hardware. É, claro, cara, se você está importando hardware, tipo, são peças usadas. Inclusive, é algo que eu falo aqui no canal há um tempo, né? Antes de começar essa onda de taxas, é que... Cara, são peças usadas. O risco de taxa nesse tipo de peça é mínimo. E seria uma puta de uma sacanagem a receita aplicar taxa sobre peças usadas que estão fora da caixa, que talvez cheguem aqui com defeito, porque a grande maioria funciona. A grande maioria funciona, porém não são todas, tá? Que funcionam. Algumas, poucas unidades chegam sim apresentando defeito. Então, eu acho que seria uma saca de uma picaretagem imensa você aplicar taxas sobre esse tipo de produto. Porém, começaram a aplicar. Parabéns, receita. Isso aí, velho. Show de bola, você. E, como eu já tinha explicado aqui em outros vídeos, né? A situação financeira atual do brasileiro, com salário mínimo em mil reais, com as coisas todas subindo de preço. E aí você chega no hardware, né? Que deve ser uma coisa secundária na vida do cidadão, a não ser que ele trabalhe com isso. Que, pô, uma placa hoje em dia é o preço praticamente de um salário mínimo. Uma placa top sai em quase dois salários mínimos ou mais que isso. Então, fica impossível para o cidadão brasileiro comprar o hardware de qualidade para o seu computador. E aí ele recorre ao quê? Ao mercado de usados. Vai na OLX, compra a placa do cara aí que botou a placa no forno. A placa funciona dois dias e pá. Porra, velho. Porra, eles querem fazer isso, pô, não é possível. E no AliExpress, você tem uma opção de placa usada um pouco mais barata do que o mercado de usados aqui no país, tá? Não é uma diferença gritante do mercado de usados. Porém, são placas testadas. Beleza, você sabe que foi usada em mineração, então, acontece. Mas, você sabe como é que foi tudo testado e que a grande maioria realmente funciona. E funciona por bastante tempo. Então, é algo que, é um risco que vale que você corresse ou você coloca na balança. Então, muita gente compra e, muito provavelmente, por essa questão da falta de dinheiro do brasileiro, no geral, acaba caindo em desespero quando recebe uma taxa. Se você compra um hardware de R$200,00, é a taxa de R$150,00. Inclusive, é ilegal, né? Tá abaixo de R$50,00. Mas, enfim. Nessa situação, cara, você pode devolver. Você pode mandar de volta para o vendedor. Mas, você tem que ter, antes de tudo, você tem que ter ciência de que a taxa é uma obrigação do comprador. O vendedor não tem nada a ver com isso. Então, se você foi taxado e você não tem condição de pagar, você está no desespero e tal. Você não sabe como vai ter seu dinheiro de volta. Cara, calma. Você recebeu a taxa? Entre em contato com o vendedor. Conversa com ele. Diz que vai recusar a taxa e o valor vai voltar para ele. Sem problema. Tem a caixa de contato, né? Lá no AliExpress. Então, você só entra, fala com o vendedor, conversa com ele. Espera ele dar o ok. E aí, quando você der o ok, cara, você recusa a taxa. Abre sua disputa, tranquilo. E aí, assim que ele receber de volta, muito provavelmente você vai ser reembolsado. O que é que você deve perder aí? O valor do frete. Aqueles 20 reais lá que você pagou de frete. 15, 20. Geralmente não foge muito dessa margem aí. E também tem os casos aí de produtos que estão sendo tributados em cima do valor declarado. Pô, Tivon Brother aqui. Eu vou colocar um printzinho aqui na tela em algum lugar. Ele foi declarado 2 dólares. Ele foi taxado em cima de 2 dólares. Eu acho isso... Caralho. Eu não entendo como é que os caras fazem isso. Mas ele foi realmente taxado em cima de 2 dólares. Ou seja, basicamente a taxa dele foi despacho opostal de 15 reais. Tem alguns aí que estão sendo taxados em cima de 20 dólares, 30 dólares e tal. E são taxas pequenas. São taxas até que valem a pena pagar. Você vai acabar pagando menos ainda do que o mercado de usados aqui. Então, ainda é caso a caso essa análise. E agora passando aqui para uma enquetezinha que eu fiz aqui na aba comunidade do canal. Inclusive, se você não votou, vai lá e deixa seu voto. A gente tem maioria de pessoas... Isso é o que inclusive me surpreendeu. A gente tem maioria de pessoas que não foram taxadas. Isso aí. Tanto em processador, placa de vídeo, placa mãe. Não foram taxadas a maioria de quem votou. Claro que tem poucos votos. Não é parâmetro, pelo menos na minha opinião, ainda para nada. Porque são 45 votos no universo enorme de importação que a gente tem aí. Porém, é uma notícia muito boa. É muito boa que tem gente que não esteja sendo taxada, que está passando direto. Inclusive, eu fui, né? Graças a Deus que eu não tinha dinheiro para pagar. A minha placa de vídeo que eu comprei aqui para o canal, ela não foi taxada. A RISC 580 passou direto. E isso aí, ela pode ratificar algumas teses. Um inscrito que me propôs essa enquete, ele tem um pensamento que inclusive eu até concordo. Que durante o fim do ano, com 11 do 11, com Black Friday, com tudo isso, cresce muito o número de importação. E eu não sei se vocês sabem, mas tudo que tem mais de 2kg, entra por São Paulo e Rio de Janeiro. E quase a totalidade disso é taxado. Porém, o que tem menos de 2kg, entra por Curitiba. Seu celular que você compra, o seu relógio, a sua capinha, em geral, o seu hardware também. Tudo isso aí. Entra por Curitiba e isso acaba gerando um fluxo enorme que muitas vezes eles não aguentam. E aí, por conta disso, muitas vezes, muita coisa passa direto. Muita coisa tem taxas arbitrárias, aplicadas, como foi o caso das placas de vídeo, lá no início da ação da importação. E talvez isso aí tenha um fundo de verdade. Esse pensamento aí que ele concorda, eu também concordo, possa estar sendo refletido aí nessa enquete. Por quê? Claro, tem poucos votos, tá? Tem poucos votos. Mas se você pensar que muita gente, por exemplo, que é taxada, ela vem a público, né? Pra poder dizer que foi taxada. E boa parte das pessoas que não foi taxada, ela nem sempre volta lá pra dizer, pô, não foi taxada, passou direto aqui e tal. Ela prepara só, ó, beleza, passou, então vou seguir minha vida aqui. Isso aí pode ser um ótimo sinal. Pode ser que realmente seja a minoria das placas e tal, do hardware e tal, que esteja sendo taxada. E essa questão aí seja puro terrorismo de uma minoria que foi taxada. Eu espero que seja isso. Espero, de coração. Porque aí muita gente vai acabar não caindo nessa coisa aí de taxa e tal. Porque é uma situação chata. É uma situação chata pra se passar. Principalmente tendo em vista que a gente tá comprando peças usadas, né? Pode chegar aqui com defeito e tal. Então eu espero muito que isso aí seja a verdade. Eu vou deixar a pesquisa rolando aí até meados de janeiro. Onde eu vou voltar a falar sobre esse assunto aí. Então, galera, é isso aí que fica. Espero que vocês interajam aí com o vídeo, tá? Deixa aí embaixo o seu relato. A gente conversa, eu costumo responder a grande maioria dos comentários aqui, né? Do canal. Porque não são muitos. O canal não é nada muito grande. Então, eu espero aí que vocês interajam bastante pra gente trocar ideias, trocar informações aí. E poder trazer o conteúdo pro mais próximo possível da verdade, né? Do que realmente acontece. Então, obrigado aí a todo mundo que assistiu. Obrigado por se inscrever no canal. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Já fui. E eu vou ficando por aqui.